Nasci na serra Meu pai na horta e a minha mãe lavando A roupa no barranquinho e o pastor assobiando Ainda sonho que estou na serra moral Onde tenho a minha alma Só quem tem a nossa idade, a nossa geração A que sabe o sabor, o sabor que estas peras têm O cheirinho, o cheiro da erva de verão A velha aboadeira, cá está ela A erva, o calor da terra O cheiro da terra As abóboras Isso tudo faz parte, faz parte da nossa essência O rabo de gato, cá está o velhinho, o rabo de gato Nasci na serra, cresci mais perto do sol Tocava na lua cheia, tinha o cheiro do pão mol Meu pai na horta e a minha mãe lavando A roupa no barranquinho e o pastor assobiando Ainda sonho que estou na serra moral Onde tenho a minha alma Onde não chego ao mar Senhor do céu, criador da natureza Eu quero ir morar para lá Onde há tanta beleza Que importa a urbe se os homens têm cobiças Lá não se ouvem as esquilas Nem se colhem portas de liças A tafona Onde se guardava o carro de bois O teto caído As lembranças A vida As mãos As conversas que já houve dentro dessa casa Tudo já debaixo da terra A velha parede A velha parede, a parede alta Que aos seis, sete, oito anos a gente subia Para os ninhos dos pássaros A velha escaleira, sim, a velha escaleira Quantos, quantos pés descalços Passaram por aqui O criador da natureza Eu quero ir morar para lá Onde há tanta beleza Que importa a urbe se os homens têm cobiças Lá não se ouvem as esquilas Nem se colhem portaliças Nem matam cedo com gotas de água da ponte O corredor de história E o corredor cheio de história de crianças A brincarem O velho palheiro Ai, o velho palheiro De tanto, de tantas lembranças De tanto trabalho A casa da infância Milhetas recordações Milhões de lembranças Que só quem as passou a que sabe Cada pedra, cada canto Tem a sua história A roupa no barradinho E o pastor assobiando Cada portão, cada janela Estou na serra a morar Onde tenho a minha alma Aonde não chego ao mar Senhor do céu Criador da natureza Eu quero ir morar para lá Aonde há tanta beleza O velho queimado Sempre o velho queimado Olhando A procura dos pintos O velho queimado É rapaz Vai vigiar o queimado Olha, o queimado está aí Olha, ele está aí a piar Ele está a piar Ai, que ele vai levar os pintos Ai, as galinhas Ai, tanta lembrança Ai, tanta lembrança No velho cerrado Que foi semeado Que foi lavrado Que foi cavado Lembranças do passado Da vida que passa Das memórias que ficam O ranquinho E o pastor E o pastor Assobiando Ainda sonho E agora cá estou eu Amigos Depois de lembranças E de recordações Para terminar o dia Cá estou eu Com os sabores Os sabores bons da terra Ai, tal barrigada Tal barrigada Comi figos Os tão doces Parece açúcar Parece açúcar Comi um terroesmo Comi queijo Bebi uma cerveja Comi meio papo soeco E bebi agora Meio litro d'água É um disparate É um disparate E nesta quadra fico Na terra dos homens afoitos Eu comi belo figo Aqui na freguesia Dos pescoitos Estou na serra a morar Onde tenho a minha alma Aonde não chego ao mar Senhor do céu Criador da natureza Eu quero ir morar para lá Aonde há tanta beleza Que importa a urbe Se os homens têm encubiças Lá não se ouvem as esquilas Nem se colhem em fortaleças Nem batam cedo Com gotas de água da fonte Que saudades, que saudades Nas coisas simples de morte Que saudades, que saudades Que saudades, que saudades E aí Que saudades, que saudades E aí Que saudades, que saudades Que saudades Que saudades E aí